Está no ar carona, está no ar mesmo aqui, o Virtus, na sua versão exclusiva para você acompanhar comigo, 1.4, 150 cavalos de potência, vale a pena ou não comprar esse carro? Então acompanha comigo, porque eu vou te mostrar. 155 mil, o que você faria com esse dinheiro todo, hein? Se você conseguir até um descontinho, vai sair para uns 150, mas você encontra Dolphin, encontra Aura, que são 100% elétricos, encontra, sim, SUVs de um outro porte, mas dentro desse segmento, e esse é o segmento do Virtus, na sua versão mais completa, a versão exclusiva, que a Volkswagen trouxe como sucessora do GTS. Foi isso aí ou não? Então, essa sucessão foi muito significativa, porque lá dentro a gente vai dar resposta, e vai sim conduzir esse carro da melhor forma. Do lado de fora, tem esse visual, assinatura frontal, já indica a referência aqui estampada na grade, gente. Tem um badge aqui muito legal, exclusivo, tem uns faróis em LED, que eu vou acender já já para você ver, mas mostra a rodagem aí, Brunão. Rodagem escurecida, que eles trazem para você, aro 18 polegadas, é um bitom, tem uma parte diamantada, escurecida, mais a roda, freio a disco, tanto na frente quanto atrás, nisso aí a Volkswagen está de parabéns, uma assinatura que remete também a grade frontal na lateral, um coco do retrovisor pintado em cinza, gente. Então, daqui você vai entender um pouco mais. Um carro que tem uma distância entre eixos bem generosa, o espaço do Virtus, gente, é dos bons, viu? Quando a gente fala isso, por dentro a gente tem um espaço interno de 2,6 entre eixos daquele. Isso promove logo de cara uma sala de estar muito bacana a bordo. Tem bastante espaço para quem vai atrás disso aí, eu posso garantir para você. O combustível é gasolina ou etanol, você escolhe. Não, é fácil a gente identificar, você vai escolher. Então, um carro de 4,5 ou 4,6 metros de comprimento, as lanternas traseiras com essa base escurecida aqui na lateral, e mais essa aqui, uma identificação que mal dá para ver, gente. 250 TSI, mas deixa eu ligar aqui dentro, tá? Antes de abrir o porta-malas, eu quero ligar aqui para você ver. Então, essa assinatura traseira ficou muito legal, não ficou? Remete um pouco ao design escandinavo. Então, se você colocar isso aqui na frente de um farol de um Volvo, observa aí que praticamente é a mesma coisa, tá? 521 litros. Então, não tem bagunça aqui não. Está com a minha bolsa, um tripé e é um bocão daqueles. O que você tem que ter cuidado aqui com esses gaviões, tá? Na hora que você enche tudo por aqui, eles podem amassar a sua mercadoria. Já tive uma mala danificada por causa de esses gaviões. Gosta desse detalhe aqui na tampa do porta-malas? Se você tem um vírus comum, compra isso aí que fica legal, viu? Ele dá um pouco de amplitude. A traseira e também que esconde escapamento, quando você olha por aí. A antena poderia ser antena Shark. Somente isso. Custava nada a Volkswagen colocar aqui. Mas tem aquele argumento de engenharia que aqui eles têm uma recepção muito melhor do que a da antena Shark. Se é argumento de engenharia, não vai ser o meu, né? Então, a gente vai mostrando. Passando aqui na frente novamente para a gente ver a assinatura em DRL. Olha como é que fica bonitão, Bruno. Mostra aí. 100% LED em tudo. E, na moral, a gente olha aí o universo quase que completamente digital a bordo, porque tem o Volkswagen Play que governa esse painel, gente. Um painel que tem um acabamento em couro aqui, ó. Quando eu pontuo, desse jeito. Mas esse plástico aqui é horrível, Volkswagen. Eu não gosto. Não gosto dessa base inferior também. Mas está a caixa de seis com a informação que eu tenho na própria alavanca. Lá eu tenho a simulação das marchas, né? Eu estou no peito de estacionamento. Não é eletrônico. Já dá para ver. Honrou. As pessoas falam muito sobre isso, né? Mas no volante que eu vou dar uma plumadinha aí. E você vê praticamente todos os controles. Eu tenho um ar-condicionado aqui digital, gente. No controle de temperatura. E tem um monte de gente que critica isso aqui, viu? Eu prefiro o botão. Tem uma coisa. Como o lance também aqui do Volkswagen Play. Se tivesse um botão aqui, ia ser sensacional. Está aqui a minha função, que eu posso escolher de telefone. Sintonizar o rádio. A navegação, que está por aqui também. E a Waze aqui já pintando na área. Conexão do CarPlayer Android Auto. Eu tenho aqui também o carregador sem fio. As duas portas USB-C. É desse jeito. Botão de partida. E aqui não tem nenhum comando, né? Você vai ver. As funções que eu já falei de volante. E claro. Bancada em couro. Está faltando banca elétrica, Volkswagen. Pode ter certeza disso. Um carro bem exclusivo. Sem bancada elétrica para você dar. Não é o que eu não quero o efeito memória do banco. Eu quero simplesmente que ele tenha uma bancada elétrica. É o mínimo que ela pode fazer. Tá bom? É meio chatinho você abaixar e aumentar o som aqui. Tem que colocar no ícone aqui, ó. E com o dedo passar. No botão eu ia fazer isso de forma muito rápida e intuitiva. Mas posso usar o volante também. Uma maneira de fazer isso. Ela é pro crômico, né? Um retrovisor. Eu tenho luz de leitura para passageiro e para motorista. E tem um porta-óculos bem legal que desce no acabamento charmoso. Sabe o que muita gente reclama dentro desse carro e dessa linha MQB que tem? Ele, o Nivus e o Polo. Cadê o PQP que é para segurar aqui, gente? Então, eu conheço gente que inclusive deixou de ter um carro como esse porque não tem aquele apoio. É um apoio que você pode considerar ridículo que eu estou falando, mas que tem de gente que gosta de andar segurando. Conheço um bocado. Você está bem, né? Não vai ficar aqui no pano de porta. É uma questão de hábito, mas é real. Aqui a gente tem um pouco da capa do motor, né? Quando eu abro, eu não tenho uma manta que controla a acústica, de fato. Não tem muito ruído a bordo. O ruído que eu encontrei, vocês vão ver nas minhas impressões ao volante, é o ruído do plástico rangendo. Eu acho que isso incomoda um pouco, mas de fato está aqui. Então, eu tenho um acabamento legal dessa propulsão que eu respeito. Volkswagen é muito bom esse motor 1.4, mas muito bom mesmo. Responde, é dinâmico e bem arisco. Quando você quer, ele vai lá e entrega a tua retomada com os 150 cavalos. Mas vamos lá um pouquinho, dar uma dirigida, sentir como é ele na dirigibilidade. Bem, vamos lá, Carona, para um papo muito legal sobre o Virtus na sua versão exclusive, que é uma versão que sustituiu o GTS. Melhorou muito em acabamento o Volkswagen, devendo ainda essa questão que todo mundo fala, não somente eu, Detécionado do plástico duro no frontal e na parte inferior do painel. Mas, deram o tratamento na base, com o Volkswagen ganhando destaque junto ao clichê digital. e essa moldura de couro ficou legal bancada também passando com outro tratamento de exclusividade como remete ao carro 1.4 150 cv de potência na estrada é uma delícia e outra coisa, econômica até dizer basta nesse Virtus aqui eu adoro o modo de condução a entrega do produto e com 25 kg de torque não tem o que reclamar zero você recuperando um pouco mais de prazer ao conduzir o carro na cidade eu vou fazer uma média 13, 14, 15 depende de como vai gerenciar o pé direito no acelerador, eu vou dar vontade de acelerar bem com ele na estrada, 12, 13 então é esse percurso que a gente geralmente está acostumado a fazer a entrega da Volkswagen é muito boa quando se trata de direção suspensão jóia o que eu senti falta foi de um melhor acabamento uma melhor sustentação da parte dos plásticos o tempo inteiro em contato com por exemplo aste da trava as coisas que ficam dentro do pano de porta isso é um negócio que desde o polo eu já tive um polo e tinha esse mesmo problema como quando a gente via era um barulhinho estranho mas nada que você não consiga pedir para o concessionário corrigir ou ir num zoada zero da vida como eu costumo fazer quando a coisa me incomoda demais acho que é na entrega tem espaço bem por dentro é uma baita sala para quem vai aí atrás como carona e por fora eu quero mostrar um pouco mais para vocês porque esse assunto a gente tem que mostrar lá no visual ver os detalhes de diferença que existem entre essa versão e o próprio Highline são três modos de condução que a gente vai trazer aqui vai optar a bordo pelo modo mais econômico para você gerenciar o combustível no reforço aí no detalhe que eu preciso apontar para vocês média de 15 na estrada gente 13 ponto 5 na cidade com o modo econômico tá é isso aí que a gente faz ágil de retomada onde você apenas toca na marcha e dá a condição de você usar o carro manualmente aqui com paddle shift que fica logo aqui atrás do volante eu estou mostrando para vocês é aqui que a gente se diverte que a gente faz aquela retomada e tem uma direção mais esportiva mais ousada mas dentro da linha da responsa do padrão de equilíbrio o Volkswagen tem uma motorização muito acertada na família o sol aqui tá rachar mas lá vou eu passando a marcha aqui pelo e essa motorização acertada você enxerga desde o 1.0 até esse aqui 1.4 e tocando você se diverte reduzindo de um lado passando de outro e coisas que eu sinto falta aqui no vídeo posso pontuar para vocês o rádio é bacana super legal o sistema de som entrega a qualidade mas eu acho que falta o botão eu sou meio clássico nesse sentido que liga que desliga que aumenta baixa o volume eu procuro isso de alguma forma aqui eu vou ter sim o controle de volume que eu teclo que eu faço tudo mas não custa nada a sintonia do CarPlay Android Auto sem fio isso é legal e tudo o que eu quero na palma da mão e terminando meu test drive por aqui encerrando essa nossa experiência a bordo do VGTS espero que você tenha gostado porque na ordem direta a gente falou do carro falou da entrega da boa suspensão que ele tem de como ele entra bem nas curvas de como o Virtus nessa configuração aqui da vontade de ter um sedã de novo então é isso que ele faz com muita sinceridade pra vocês então vou embora numa próxima jornada tchau pessoal até a próxima tchau 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 tchau